Vem habitar Vem habitar Não queremos só uma visita Venha desfrutar Tu és adorado neste lugar Nós queremos Tua glória Tua glória Mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Mais que tudo Mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Vem habitar Tua glória, Senhor Não queremos só uma visita Venha Venha desfrutar Venha desfrutar Tu és adorado Neste lugar Neste lugar Neste lugar Vem habitar Vem habitar Vem habitar Tu és adorado Tu és adorado Nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transformará Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transformará Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Cheira a maçura e queira a maçura e queira a maçura Deixe fluir Queremos nos abandonar nessa manhã Queremos nos derramar diante do Senhor nessa manhã Queremos mais detidas Queremos mais a Tua presença Eu sei que o Senhor tem mais, Deus Eu sei que o Senhor tem muito mais Muito mais para as nossas vidas Muito mais, Deus A Tua presença Espírito Santo Espírito Santo Estamos desesperados Estamos desesperados Apaixonados Sedentos Famintos Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transformar Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transformar E me transformar Buscar os verdadeiros adoradores Nunca esteve tão presente isso Nas nossas vidas Como os dias de hoje A manifestação A manifestação Ele aguarda Ele aguarda por nós Ele aguarda O nosso clamor Deus na verdade Ele quer Tomar o nosso coração Por completo Sabe, nós Nós precisamos Nos entregar 100% Não só 10% Do nosso tempo Mas 100% Sabe, talvez você Chegou aqui E ficou pensando Nossa, vai ser Vai ser mais uma banda E vamos pular E vamos fazer bagunça Não que isso seja errado Não que isso seja errado Eu converso muito com o Raul A gente Nós não estamos aqui Para ser entretenimento Deus quer uma geração De jovens Adolescentes Madura Compromissada Com a glória Compromissada Com a presença De Deus Nossa Quantos aqui Pode Pode se entregar 100% O Senhor Nesta manhã Olha, eu quero Eu quero te convidar Nesta manhã Saia do seu lugar Fique à vontade Sabe Não precisa ficar na cadeira Nossa Se quiser vir aqui Para frente Fique Se quiser ir lá Para trás Vai Sabe Se quiser ficar aqui fora Mas Por amor a Jesus Se entregue a Ele Se entregue a Ele Se nós não tivermos A presença de Deus De nada vale De nada vale Nós estarmos aqui De nada vale De nada vale O que faz nós Amar diante Dele Essa é uma boa manhã Para você falar com Ele É uma boa manhã É uma boa manhã Para você ser sincero com Ele É uma ótima Uma excelente manhã Para você confessar Para você confessar os meus pecados Falar com Ele Senhor me perdoa Me perdoa pelos meus pecados Me perdoa Deus Porque eu não tenho costa Para lutar contra a minha Carinalidade Tua glória E mais que tudo Nós queremos Tua glória Deixe fluir Deixe fluir Deixe fluir E mais que tudo E mais que tudo Tua glória 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 E ela vai chamar Se desfere por Ele Se desfere Se desfere Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória E ela vai chamar Nos transforma Nesta manhã Deus Valei Tua glória Tua glória Vazio Vazio Quebrado Me prostrarei Encha-nos A Tua graça Vazio Quebrado Me prostrarei Encha-nos Com Tua graça Vazio Quebrado Me prostrarei Encha-nos Com Tua graça Estou sem fôlego Preciso da Tua mão Sopra em mim Nova vida Outra vez Estou servendo Vem aí Encha-me Sopra em mim Nova vida Outra vez Aleluia Aleluia Amo 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 Por Ti Acende a chama Em mim Amo 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 Vazio, quebrado, me prostrarei Encha-nos com Tua graça Vazio, quebrado, me prostrarei Encha-nos com Tua graça Estou sem tudo, eu preciso na Tua mão Só pra em mim, nova vida, outra vez Estou sem Tio, venha me encha-me Só pra em mim, nova vida, outra vez Desesperado por Ti Desespeitando de Ti Eu clamo, clamo por Ti Acende a chama em mim Dá-me olhos para ver Tua face Tua face Vazio, quebrado, me prostrarei Encha-me com Tua graça Vazio, quebrado, me prostrarei Encha-nos com Tua graça Estou sem tudo, eu preciso na Tua mão Só pra em mim, nova vida, outra vez Estou sem Tio, venha me encha-me Só pra em mim, nova vida, outra vez Já adoramos nesta manhã, Deus Estou sem Tio, venha me encha-me Só pra em mim, nova vida, outra vez Estou sem Tio, venha me encha-me Escute, escute Escute Essa canção, ela é uma canção totalmente profética Talvez você entrou aqui pra essa conferência Tão vazio Se sentindo um Como se fosse um vale de oço seco Assim como está lá em Ezequiel 37 Sabe, você entrou aqui tão sem forma Tão vazio Tão triste Pensando em desistir Pensando em parar no meio do caminho Mas o Senhor te trouxe aqui O Senhor te trouxe aqui Porque Ele quer te transformar Ele quer te abençoar Ele quer te renovar Ele quer te encher da presença Dele Ele quer soprar Ele quer soprar sobre a sua vida Ele quer soprar o fôlego de vida Ele quer te soprar Ele quer Você está aqui em treinamento Deus está te treinando Deus está te capacitando Para obras maiores Para obra Para aquilo que o homem nunca viu Nem olho nunca viu Nem ouvidos ouvidos Não é aquilo que Deus tem preparado pra nós No primeiro dia aqui O pastor, o diretor Apóstolo Disse que nós precisamos Viver O sobrenatural de Deus E nós Realmente nós temos que buscar O sobrenatural de Deus Eu estava comentando com os meninos aqui Antes de começar Que nós precisamos Nós devemos buscar Ter acesso a esses lugares secretos em Deus Nós precisamos Tem lugares em Deus ainda Que Ele está aguardando a gente Ele está esperando a gente chegar E alcançar esses lugares Esses lugares de intimidade De comunhão De santidade De quebrantamento Sabe? Nós não estamos aqui pra fazer festa Nós estamos aqui porque Nós realmente nós queremos Viver O sobrenatural de Deus Nós queremos Tocar o sobrenatural de Deus Sabe? Nós Eu quero ver os milagres de Deus Acontecendo no nosso meio Na nossa geração É muito bonito Quando nós escutamos Um testemunho Porque uma pessoa Levantou de uma cadeira de roda Ou uma pessoa Ela foi liberta Uma pessoa Ela foi curada de câncer Uma pessoa ressuscitou Mas por que que nós Nós não conseguimos Alcançar esse nível Esse nível sobrenatural De andar sobre as águas Chega Eu preciso tocar esses lugares Eu preciso encontrar esses lugares Eu preciso ir nesses lugares Eu preciso alcançar os pés Jesus esta manhã Eu preciso ir mais profundo Mais íntimo Sabe? Enquanto nós vamos ministrar aqui Com os instrumentos Fique à vontade Meu amado Fique à vontade Mas se desespere Toque o coração de Deus Não saia daqui Da mesma forma Que você entrou Não Saia daqui Diferente Na hora que você Chega lá fora As pessoas vão olhar Para você O que aconteceu com você Porque esse brilho No seu olhar Esse brilho No seu sembrante É a presença de Deus É a presença de Deus Que nos transforma É a presença de Deus Que nos renova Que faz a gente ir além Que faz a gente Ir adiante Aleluia Amém Você pode fechar os seus olhos Esquecer de quem está aqui na frente Esquecer dos seus problemas Deus, esta manhã o Senhor tem nos levado A um vale A um vale de ossos secos, ó Deus Eu sei que tem muitos aqui, ó Deus Que se sentem um vale Que se sentem secos Feridos, abatidos Pelas circunstâncias da vida Deus Muitos entraram aqui, ó Deus Com pensamento até mesmo de suicídio Deus, mas o Senhor O Senhor é o mesmo Deus de ontem E hoje será para sempre, ó Deus Ó Deus Este que entrou aqui, ó Deus Pensando em desistir, Deus Este que entrou aqui, ó Deus Pensando em tirar a sua vida Renova esta pessoa agora, Deus Transforma esta pessoa agora Traga um renovo Enche do teu Espírito Santo É o que nós pedimos, ó Deus Nós amamos Estamos vazios, ó Deus Seu Deus, por mais de ti Eu quero tocar o Senhor nesta manhã Eu quero tocar o Senhor Fale com Ele Fale com Ele Fale com Ele Fale com Ele Não me dá outra vez Fale com Ele Toca em mim Toca em mim Toca em nós Toca em nós Toca em mim Toca em mim Toca em nós Aleluia 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 Amém. 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 Lino Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, o que posso te dar por tudo que tu és. Você me perdoou E me explodou E me explodou E me explodou E todo o tempo é bom Justiça é espalhante Seu amor é pra sempre Tu é bom E todo o tempo é bom Justiça é espalhante Seu amor é pra sempre Ele é bom o tempo todo Ele é bom Tu és 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 bom Você me libertou E me curou Tu és bom E todo o tempo é bom Justiça é espalhante Teu amor é pra sempre Tu és bom E todo o tempo é bom Justiça é espalhante Justiça é espalhante Meu amor é pra sempre Suas vozes Tu és bom Justiça é espalhante Teu amor é pra sempre Teu amor é pra sempre Tu és bom Você tá num ambiente Você tá num ambiente de glória Você tá num ambiente de glória Eu tenho falado que quando você entende O ambiente que você está Você começa a viver e experimentar o sobrenatural Porque esse local aqui Em qualquer outro dia É um rancho comum Mas nesse dia É um pedaço do céu Você tá entendendo? Esse lugar que às vezes é uma festa Acontece coisas aqui Nesses dias É um ambiente do céu É onde Deus vem É onde Deus cura É onde Deus liberta É onde Deus revela É onde Deus faz aquele mover Você tá num ambiente espiritual E quando você entender isso, querida Você precisa entender isso Precisa entender Que não tem nada a ver comigo Com o pastor Vitor Lúcio Com ninguém aqui do Ombre Ninguém É tudo É tudo Por Ele Para Ele São todas as coisas Você pode aplaudir o nome dEle? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Não tem a ver comigo com você Tem a ver com Ele Ele faz Porque Ele te ama Ele faz Porque a glória é dEle Porque tudo é dEle Nós não somos merecedores de nada Entenda Entenda querido Entenda 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 que seus olhos espirituais vão abrir E você vai ver a glória de Deus Enche esse ambiente Enche este lugar Te damos liberdade Você é o ministro Você é o ministro esta manhã Diga a sua voz Fala pra Ele Enche esse ambiente Senhor Enche este lugar Enche este lugar Te damos liberdade Que cai ao Teu Espírito Agora é você querido Chega a sua voz e fala Vem fazer Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em João Aviva a luz Aviva a luz Vem fazer O que nenhum homem fez O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em João Aviva a luz Vem fazer O que nenhum homem fez O que a história nunca viu Vem cumprir Aviva a luz Marca a nossa vida Espírito Santo Marca a luz A nossa mente Daí no nome do coração Senhor Ei Ei Que seja Que seja hoje Que seja agora Vem cumprir O teu Espírito Seja hoje Seja agora Vem cumprir Que seja hoje Seja agora Vem cumprir Seja hoje Seja agora Vem cumprir Que seja Seja hoje Seja agora Vem cumprir Vem cumprir Vem cumprir Vem cumprir Os céus Jesus Seja agora Mais uma vez Queremos ver o céu descer Seja hoje, seja agora Vem derrubar o seu espírito Seja hoje, seja agora Vem derrubar o seu espírito Seja hoje, seja agora Vem derrubar o seu espírito Seja hoje, seja agora Vem derrubar o seu espírito Jesus, Jesus A terra aclama A terra aclama Chama, chama Chama Mais uma vez Queremos ver E diga isso a ele 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 Amém. 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 Deixa Ele tomar você nessa manhã. Vem, vem, vem Espírito Santo. Amém. Não, não, não... Baby, 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 baby... Baby, 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 baby... Ha, ha, ha... Woo! Se entregue a Ele Se entregue a Ele Vem, 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 vem Esta casa é sua casa Nós deixamos ela Para você Jesus Pode declarar Esta casa é sua casa Nós deixamos ela Para você Quantos podem declarar Jesus Esta casa é sua casa Nós deixamos ela Para você Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela Para você Jesus O teu nome Cresça Vem, 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 vem Vem, vem, vem Amor Nossa É Esta casa é sua O teu nome Vem, vem, vem Esses É 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 Aparça, que o que eu não me esqueça Vem me seguir, vem me seguir Aparça, que eu não me esqueça 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 Aparça Aparça Aparça, que eu não me esqueça Aparça, que eu não me esqueça Aparça